Fala nação do Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Mas com a cura já sabe, dá aquela moral pra gente, clica aí no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito. É impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber todas as novidades, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Vou estabelecer uma meta de 5 mil likes aqui nesse vídeo, dá essa força porque como eu disse lá no começo, isso nos ajuda a propagar esse vídeo, propagar o canal e fazer com que outras pessoas que estão acompanhando algum vídeo, algum conteúdo aqui no YouTube, vejam um assunto relacionado e se interessem, então por favor, clica aí no legalzinho que tá aparecendo aí embaixo, vamos bater a meta de 5 mil inscritos, eu sei que vocês conseguem facilmente, afinal de contas somos 125 mil por aqui. Galera, primeira informação no nosso plantão Tricolor de hoje, hoje foi dia de entrevista coletiva e quem falou foi o volante Patrick De Luca. Patrick De Luca estava nessa primeira partida, começou no banco de reservas com um time muito mesclado, muito arremendado contra o Bahia de Feira e segue na equipe principal do Bahia para essa temporada. Existem algumas informações aí que a gente até retocentou aqui no canal, do atleta podendo sair pra outra equipe, ter o São Paulo de olho e tal, ele meio que fugiu um pouco dessa temática, né, e falou sobre a preparação pra essa temporada, sobre a queda pra Série B e outras coisas mais. Confira aí a entrevista na íntegra do volante Patrick De Luca. Entrevista coletiva com o meio campista Patrick, pergunta de Ulisses Gama. Patrick, o setor do meio de campo agora conta com novos reforços, o que acirra ainda mais a briga pela titularidade. Como você tem visto essa briga ao lado dos novos companheiros? Eu acho bom, acho que chegando a gente nova, a gente sempre tá aprendendo com quem chega, a gente ensina também quem chega, então acho que é bom, isso é bom pro elenco encorpar, acho que é bom, não é bom só pra minha posição, mas é pra todas. Acho que quando chegam novos jogadores a competitividade aumenta e assim a gente vai evoluindo. A pergunta de ABN de Ibicaraí, o Campeonato Baiano terá dois times sendo rebaixados, e com certeza esse farol time do interior brigar ainda mais pelas partidas. Como você viu a postura e atuação do Bahia de Feira diante do próprio Bahia no último sábado? Sim, sim, eu acho que foi um jogo difícil pra gente, eu acho que a gente já esperava isso, é um campo diferente do que a gente vem acostumado, acho que a gente teve vários problemas durante a semana, acho que a gente trabalhou bastante em cima desse jogo, então por isso que a gente sabia que era um adversário complicado que vai chegar junto nas finais, então acho que a equipe se comportou bem taticamente e soube se lidar com a pressão do jogo. Pergunta de João Leiro, Patrick, você é um dos atletas que tem nome ligado à transferência, chegou algo pra você nesse sentido ou você vai permanecer no Bahia em 2022? Não, não, nem busco muito tá sabendo se chegou notícia a mim ou não, eu sempre deixo meus empresários, porque o clube tá descendindo, então eu nem busco tá sabendo disso, eu busco tá aproveitando as férias assim, tentando dar uma desligada e também trabalhando forte pra mais uma temporada. A pergunta de Lucas César, você é um dos remédios do elenco da temporada passada, como você enxerga o momento atual do clube e a sua avaliação sobre jogadores como William Aranhão e Rezende? Sim, sim, são bons jogadores, eu acho que eles já provaram em outros clubes que são aptos a estar aqui no Bahia, então isso é muito bom, a gente tá incorporando o elenco, isso, como eu disse na outra pergunta, isso deixa o grupo mais forte, mais preparado pra essa temporada que vai ser complicado. Reginaldo Lima, ele pergunta, Patrick, com essa renovação do elenco do Bahia, já deu pra você se entrosar com seus novos companheiros? Sim, sim, é assim que demora um pouco assim pra se acostumar com os novos companheiros, acho que a gente teve muitos problemas também, coisa de treino assim, por causa da Covid e tudo, trabalhei pouco ainda com os novos jogadores que chegaram, infelizmente alguns ou muitos assim pegaram, mas a gente vai se adaptando assim durante a semana. A pergunta de Fábio Ribeiro, Patrick, a equipe sentiu falta de trozamento no último sábado, na sua visão, quando o torcedor pode esperar esse alinhamento tático e físico? Ah, eu acho que isso é natural, acho que de jogo a jogo a gente vai se adaptando, a gente vai entrando na melhor forma possível, acho que não posso cobrar uma data específica assim, acho que a gente vai evoluindo a cada dia, tem atletas que fizeram 5 dias de treino, outros atletas que fizeram 11, então isso vai melhorando ao decorrer do ano e a gente não conseguiu ainda trabalhar em campo grande durante a semana, então acho que isso é um problema, mas a gente vai sempre estar evoluindo na semana pra chegar bem nos próximos jogos. Pergunta de João Luiz, que o Bahia, o clube não performou tão bem na temporada passada, ele pergunta como você avaliou a temporada 2021, e uma pergunta muito próxima disso é de Rafael Gordilho, ele pergunta o que faltou o Bahia pra permanecer na Série A, faltou compromisso entre elenco, comissão e diretoria? Não, não, eu acho que até o último jogo a gente estava focado assim, a gente sabe que não foi o ano que a gente queria, muito longe disso, acho que a gente almejava muitas coisas no começo do ano e não foi isso que a gente conseguiu no final, mas a gente sabe que todo mundo estava focado até o último minuto, acho que isso vale pra esse ano, a gente ter que vir com a mesma pegada e saber o que a gente errou, acho que isso todo mundo sabe, tem a sua culpa já acumulada, então a gente vai estar num ano muito melhor esse ano. A pergunta de Manuel Messias, Patrick, mesmo com o rebaixamento do ano passado, você é um jogador valorizado, você acha que isso pode ser útil pra você sair esse ano? Não, não, eu não posso também me engrandecer pelo ano que eu fiz, num rebaixamento que eu tive na minha carreira, querendo ou não, isso vai ser uma mancha pra mim que eu vou levar, então eu não posso estar me valorizando ou me glorariando por causa de um ano, eu sei que eu fiz grandes partidas, foi meu primeiro ano como profissional, eu vou levar isso como aprendizado pra sempre, mas não posso estar me glorificando por causa disso. A pergunta de Daniel é qual a expectativa de Patrick para a temporada, você acredita no acesso imediato? Sim, sim, eu acho que esse é o principal objetivo, eu acho que a gente tem o foco também de ser campeão, eu acho que isso é consequência, se a gente fizer um grande ano, um grande começo de ano, conseguir manter, que eu acho que é o que todo grupo quer durante o ano inteiro, ter a mesma sequência assim, não deixar cair, que é o que faz o time chegar longe de todas as competições. Pergunta de Jair Subarão, na Patrick, em um ano cheio de desafios, como você preparar e atuar para alcançar todos os seus objetivos? Eu acho que é primeiro ter o foco que a gente tem o objetivo máximo, mas primeiro começa por aqui, pelo estadual, pela Copa do Nordeste, eu acho que conforme a gente fizer duas boas competições, ela serve de preparação, eu acho que a gente tem que manter a tranquilidade durante o ano todo para conseguir o objetivo final. As últimas três perguntas da entrevista coletiva com o Patrick, uma é de Edésio Góes. Patrick, com a qualidade do alenco que está sendo formado para esse ano, o time melhorou? Sim, sim, eu acho que isso só vai ser comprovado dentro de campo, mas a gente vê pela qualidade do grupo, eu acho que todo ano a gente evolui. Os atletas que ficam evoluem, os atletas que chegam, chegam com cascudos, chegam evoluindo, chegam de grande fase que eles estavam vivendo, então isso sempre faz com que durante o ano a gente vá evoluindo. A penúltima pergunta de Manoel Nascimento Pititinga, Patrick, como foi fazer uma estreia mesmo entrando em campo no segundo tempo e com apenas 11 dias de treinamento? Ah, eu sei que eu senti bastante isso, acho que não foi só eu também, o importante não é ter treinado só 11 dias ou 20 dias, eu acho que ritmo de jogo a gente vai se adaptando também, a gente não vai estar no nosso melhor nos nossos primeiros jogos, mas isso a gente tem que ter a noção que também os outros adversários não vão estar, então a gente tem que começar a estar no treino, pegar esse ritmo de jogo para chegar nos jogos bem. Patrick, a última pergunta da coletiva e de Rodrigo Barata, obviamente que todo jogador prefere estar atuando, mas se você pudesse escolher a posição, seria de primeiro ou segundo volante, em qual posição você se sente mais confortável? Ah, eu já fiz muitas posições, eu acho que de primeiro volante, de segundo, são as posições que eu estou mais adaptado no momento, eu acho que eu gosto de ter a liberdade de estar chegando na frente, mas eu preciso estar para o meu compromisso de estar marcando também, estar de primeiro, de segundo volante, eu acho que é praticamente a mesma função, pelo que o nosso elenco vem fazendo, a gente roda bem dentro de campo, a gente vai se conhecendo, isso eu já ganhei muito que meus companheiros estão aqui. Galera, outra informação do nosso plantão Tocolo de hoje, no primeiro vídeo do dia, a gente tinha falado sobre a curiosidade, acerca do acesso dos 3 mil torcedores à Fonte Nova, no jogo de quarta-feira e também no jogo de sábado, pela Copa do Nordeste de estreia contra o Sampaio Corrêa, e o clube soltou hoje mais informações sobre isso, e sem mais delongas, a gente vai ler aqui para vocês entenderem um pouco melhor esse processo. Em função do decreto governamental que limita a capacidade de público neste momento nos estádios a 3 mil pessoas, devido à pandemia, nossos primeiros jogos no ano serão exclusivos para sócios com acesso garantido, hoje temos 13 mil adiplentes nesta condição, infelizmente, portanto, precisaremos recorrer a um sistema de check-in para conseguir organizar os acessos, contemplar o máximo de pessoas diferentes e tentar manter as vagas sempre preenchidas, conforme a disponibilidade da Fonte Nova e do torcedor. A partir do jogo desta quarta-feira, dia 19, contra o NIRB, pelo estadual, você que é sócio-sucesso garantido, deverá acessar o portal, minha-área.socioesquadrão.com.br, e avisar previamente se irá comparecer. O limite será sempre de 24 horas antes de cada partida. Encerrado o prazo, caso o número de manifestações seja superior aos 3 mil definidos pelo governo, serão utilizados os critérios para confirmar a presença do associado. Primeiro, adiplência em situação vacinal, ao menos duas doses ou dose única, ineditismo, ou seja, quem tiver ido ao jogo anterior vai para o fim da fila, e 3, antiguidade, isto é, associações mais antigas levarão vantagem em relação às novas na hipótese de empate, entre aspas. No dia de cada jogo, o clube divulgará a lista de confirmação dos 3 mil sócios aptos para aquela partida. A entrada será mediante a própria carteirinha de sócio e acontecerá somente pelo setor sul da Fontenova, em frente ao Dique do Tororó e próximo a Cais. A central de atendimento aos sócios estará aberta na hora do jogo, exclusivamente para eventuais problemas de quem estiver com o nome na lista, de aptos, além de entrega de carteirinha e impressão de segunda via. Não será possível regularizar pagamentos de mensalidade para entrar no estádio. Está aí a informação do clube sobre isso, então se você tiver interesse e for sócio, estiver aí com as duas doses e tudo mais, adiante do seu lado para ver se você vai poder comparecer. E fique atento para isso, de você ir para o final da fila após conseguir o check-in para uma partida. Na próxima você já vai estar no final da fila, tá? Outra informação do nosso plantão que colou de hoje, rapaziada, a gente falou também no vídeo da manhã sobre a situação de Gustavo Henrique. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bahia ainda não se manifestou sobre isso, mas a tendência é que ainda hoje o Bahia fale sobre a situação do atleta que estava na praia, mas, segundo informações da própria namorada do jogador, já estava negativado. E sem mais delongas também, vamos ler o que ela disse aqui em resposta a um torcedor. Ela botou, boa tarde, se você não sabe, sua namorada de GH, Gustavo Henrique, primeiramente estou para a forma em medicina e creio que estou mais por dentro do assunto de Covid-19 que você. Se não procurou se informar por esses dias, a Anvisa informa que se o indivíduo estiver assintomático por 5 dias e apresentar teste antígeno ou PCR negativo, está liberado. Porém, a CBF ainda solicita 10 dias para voltar a jogar. No caso, eu e meu namorado testamos negativo no sábado, às 7 horas, respeitando todos os protocolos. Seguramente, ele até treinou sábado de manhã para você que acha que ele está só curtindo sem cumprir as suas obrigações. Em terceiro, supostos amigos que você informa em seu tweet, que estavam na praia, no caso seria a mãe dele, a madrinha, a avó, o irmão e a sogra. Um almoço em família. Ele fica longe da família o ano inteiro para poder representar o nosso Bahia e o que ele faz com muito orgulho e dedicação. Para finalizar, divulgar notícias faltas, imagens e vídeos sem autorização, provocando difamação e danos morais são cabíveis de medidas mais severas e que serão tomadas. E a quem postou as imagens também, espero que tenha compreendido. Está aí, foi a namorada de Gustavo Henrique que falou, ela trouxe a tona a situação aí do atleta, alegando que ele já estava negativado no dia que saiu. Vale lembrar isso aí do protocolo da CBF, que a espera é um pouco maior, então mesmo negativado ele não poderia entrar em campo na partida contra o Bahia de Feira. A situação está esclarecida, vamos aguardar o clube falar sobre isso e esclarecer melhor ainda mais esse caso. Outra informação para fechar o nosso plantão tricolor de hoje que já está bem extenso. o jornalista, repórter, historiador, Emerson Júnior, lá de Maceió, que já trouxe algumas informações sobre o Bahia e elas bateram com uma vinda de Resende e também a de William Maranhão, tem falado sobre uma possibilidade de chegada para o Bahia, mas está optando pela prudência para esperar para poder soltar essa informação. E hoje ele foi questionado novamente sobre isso e disse que tem um meio campista que está com situação bem encaminhada e ele está esperando algumas confirmações para poder falar sobre isso. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não sabe quem é esse meio campista que está com a situação encaminhada com o Bahia. Mas vamos aguardar assim nos próximos capítulos e qualquer coisa você vai ver aqui no canal, seja com algum vídeo, seja com live lá na CMB Lives. Enfim, fique atento, fique ligado e com o sininho ativado. Beleza? Pessoal, é isso. Este é o nosso plantão tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Eu sou o Mestre Bahia e eu sou o Mestre do Nordeste. E você? Você?